Fala galera! Beleza? Paulo Oliveira na pintura. A galera que me segue no Instagram e que é inscrito no meu canal, Vida de Pintor Profissional no YouTube. Vou falar para vocês hoje da importância dessa desenpenadeira, além dela ter um acabamento top de linha, o máximo 100% alemão, ela também traz produtividade e a média de 90% a 95% de nivelamento na parede. Hoje eu fiz esse ponto crítico para vocês verem. Eu estou usando essa régua. Com essa régua aqui, eu fiz o seguinte comparação. Por exemplo, esses riscos, em X, ele vai representar a parede reta, a parte reta da parede. Esses pontos de bolinha são as paredes com pequenas osulações. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, essa parede aqui, ela está em ótimo estado ainda. Essas bolinhas representam pequenas bacias. Mas que se vier o acabamento acetinado aqui, dá diferença e a hora que acender a luz, que você conseguir olhar assim até de frente ou de lado, você consegue ver uma pequena ondulação. e claro, fica desagradável aí. Às vezes acontece que o cliente nem gostar. Então essa desempenadeira, ela é excelente para esse tipo de trabalho. Ah Paulo, mas vou riscar algumas partes para vocês verem. Esse aqui eu não fiz aleatório no olho não, fiz tudo na régua. Vou mostrar algumas partes para vocês verem. Galera, eu listei quase centímetro por centímetro aqui para vocês verem o quanto que o bacia tem que a gente não consegue olhar, não consegue enxergar. Rafael, vai de frente assim para mostrar. Olha só para vocês verem. Nesse ângulo aqui, ainda tem pouco. Então os pontos retos eu vou marcar X. Aqui uma pequena ondulação, de cima uma pequena ondulação e aqui também. Ponto reto, reto, reto. Agora vou mudar a régua de posição. Mudei a régua de posição. Pequena bacia aqui, pequena bacia aqui perto do ponto reto. Para você ver, centímetro por centímetro tem diferença galera, tem diferença. Bacia, ponto reto, bacia, bacia, bacia. Essa aqui eu vou aumentar a bolinha de uma bacia até razoável. Bacia, bacia, ponto reto. Tá vendo? Se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui até amanhã procurando isso daqui. Ah Paulo, mas é muita coisa. É normal isso aqui. O pedreiro não consegue fazer 100%. É natural que você tenha uma parede. Essa aqui ainda está em bom estado. Tem parede aí que você vai ir. Você consegue colocar aqui uma bacia de 40, 50 centímetros. Tem pedreiro que mata o serviço mesmo. Já nesse caso o pedreiro aqui foi até caprichoso. Eu estou fazendo essa comparação para vocês verem o quanto aquela desenvenadeira é. É de grande importância. Bacia, 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 então ponto reto. Ponto reto, bacia, x, bolinha, bolinha, ponto reto. Ou seja, cada centímetro eu vou achar alguma coisa. Certo? O bom dessa desenvenadeira, galera, é o seguinte. Na hora de eu fazer o nivelamento, eu consigo... Ela é de 60 centímetros, ok? Eu consigo fazer o nivelamento pegando um ponto reto em um ponto reto. Pelo fato dela ser grande. Entendeu? É onde as bacias eu consigo dar um nivelamento maior. Sendo que se eu vier com uma desenvenadeira menor, eu vou conseguir... Vou conseguir ficar a massa na parede. Essa aqui é de 29 centímetros. Vou conseguir espalhar a massa na parede tranquilo. Vou conseguir... Tranquilamente. Essa é de 35 centímetros. Eu vou conseguir espalhar a massa na parede aqui. Tranquilamente. Vai ficar branquinho. Mas quem me garante que essa desenvenadeira aqui não está entrando... Até mesmo dentro da bacia a gente nem percebe. Está entrando dentro da bacia. Por exemplo, ó. Aqui. Ó. Essa de 35 centímetros eu consigo ainda fazer o nivelamento. Ela passou o ponto reto e o ponto reto. Mas essa daqui. De 29 centímetros, ó. Ela está vendo uma bacia. Ó. Entende? Agora imagine essa. Imagine essa. Olha pra vocês aí. Vou conseguir espalhar a massa todinha. Tranquilo. Tranquilo. Ó. Deve uma bacia. Entende? Vocês entendem o que eu quero dizer? Que... Esse tipo de nivelamento aqui é a melhor. Tem até de 80 para você fazer um nivelamento melhor na parede. Eu vou fazer o seguinte. Vou esticar aqui a massa aqui. Tá? Eu vou dar algumas... Algumas informações para você, hein. Bacana do alisamento. Beleza? Vamos lá então. Espera. Já estiquei a massa, tá? Massa rolada, já estiquei. Vou alisar com a pequena. 24 centímetros. Vou alisar. Paulo, eu consigo alisar? Você vai conseguir alisar. Não tô dizendo que você não vai conseguir alisar. Tô querendo dizer que quem garante que você vai conseguir um bom nivelamento da parede com as niveladeiras desse tamanho. Ó. Consegui analisar? Consegui. Consegui analisar. Tem que garante que ela não vai entrar dentro da bacia. Ó. Ó. Olhando assim, galera, você não consegue ver. Você não consegue ver. Mas nesse meio inteiro que eu tô com ela aqui no meio, ó. Ó. Pode ser que aqui e aqui ela já tá dentro da bacia. Entende? Nesse meio aqui, ó. Pode ser que ela tá dentro da bacia. Entende? Não consegue ver. Ó. Ó. A louca de 29, então. Tranquilo. Ó. Vai conseguir também. Ó. Normal. Mas quem me garante que nesse meio termo aqui também não vai ter uma bacia. A gente não consegue ver. Ok? 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 Vou usar uma de 35 centímetros também. Isso aqui é uma peroécta. 35 centímetros. Ó. Ok? Vou conseguir um bom nivelamento melhor pelo fato dela ser 35 centímetros. Eu não posso. Ó. Ok? Ó. Eu vou ter um resultado melhor com essa aqui de 60 ou de 80. Pelo fato dela ser maior. Então eu vou conseguir um bom nivelamento 90, 95 por cento maior. Por quê? Então o fato dela ser maior. Certo? Ó. 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 Agora. É impossível uma desempenadeira desse tamanho para ver uma bacia. Não seja visível Quem já vai ver uma passinha dessa manhã Ó Então galera Agora Você manda a câmera aí Você consegue ver Os riscos Você consegue ver Os pontos altos e os pontos baixos Com todas aqui Eu passei A desentenadeira Usei todas elas Agora Qual você acha que vai dar o maior nivelamento? Essa De 24 Essa de 29 Essa de 35 Ou essa de 60 É claro que é de 60 galera Beleza? Paulo Oliveira em A Pinturas Valeu A Pinturas